Porque não adianta ensinar matemática, física, química e seu filho depois se matar porque acabou um namoro. Porque não tem nenhum suporte emocional, nenhum repertório interno de resposta para o adulto da vida. E aí quando você não tem essa formação emocional, a gente tem uma geração muito vulnerável. Mas certamente o evento redes sociais, smartphone, entra como um catalisador disso. Catalisador forte. Muito forte, inegavelmente, a gente sabe disso. Então não é uma coincidência. Eu me lembro, Bia, quando me formei. Vocês talvez atendam, assim, a alguns adolescentes com ideia de suicídio. Da criança nunca, vai ser uma coisa rara. Hoje em dia é o feijão com arroz de consultório, gente. Eles não sabem nomear as emoções. Quando uma pessoa está se cortando, é porque a dor que ela sente não tem nome. Ela não aprendeu a dar nome à dor que sente. Aí chega um ponto que cortar não é suficiente para tamponar a dor. E aí vem a infeliz ideia, só tem uma solução. É acabar com a vida daquele que sente a dor. Exatamente.